E hoje a resenha completa é do novo Impression Legend da Eudora. Mas será que realmente é um bom lançamento? Será que entrega uma boa performance? Bom, é isso que vocês vão saber no vídeo que está começando agora. Então, fique até o final para você não perder nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela pancada, aquela voadora no like para fortalecer e ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. O novo Impression Legend chega com o status de ser o perfume mais fresco e também o mais versátil da linha Impression. E isso, eu concordo. De fato, ele é o mais fresco e o mais versátil da linha. Mas será que apenas isso é o suficiente para eu dizer para vocês que até o momento ele é o melhor lançamento da Eudora nesse ano de 2022? Cara, sinceramente, não. Até porque tivemos o lançamento do Volpe DNA alguns meses atrás que, na minha opinião, é muito, muito mais perfume do que o Impression Legend. E vamos ter também, muito em breve, o lançamento do novo Club Six Exclusive. Esse sim, eu estou com muita expectativa. Agora, eu confesso para vocês que quando eu comprei esse perfume, eu não tinha nenhuma expectativa. Só comprei porque, como é um lançamento, todo mundo pede a resenha e etc. Aí, eu resolvi ir lá comprar no Blind, sem conhecer a fragrância, para trazer a resenha para vocês. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar tudo o que eu acho a respeito dessa fragrância, a respeito de versatilidade, desempenho e tudo mais. Só que, antes, eu quero mostrar para vocês a apresentação um pouquinho mais de perto, porque, na minha opinião, os frascos da Lean Impression são lindos, são os frascos mais bonitos da Perfumaria Nacional. Então, saca só que é a apresentação bem bacana. Olha só que frasco lindo, pessoal. Rico em detalhes, muito bacana. É um frasco de 100ml, fragrância em concentração ou de parfum. Aqui em cima, a marca, na tampa, como se fosse uma impressão digital. E ele tem essa coloração de frasco. Assim, gente, é um cinza, meio azulado, sabe? Um azul bem clarinho. Não sei se vocês conseguem ver daí. Mas é uma apresentação que dispensa comentários. E essa aqui é a caixa do perfume, que segue esse padrão da Lean Impression, mas, antigamente, eu acho que essas caixas eram mais resistentes. Hoje em dia, são mais molengas. Então, assim, não passa tanta confiabilidade. E aqui atrás, temos o briefing de criação, algumas informações. Aqui na frente, o nome da fragrância, Impression Legend. Uma apresentação padrão. Bom, pessoal, a respeito do cheiro da fragrância, temos aqui um perfume totalmente simples. Mas, assim, simples até demais, por se tratar de um perfume da linha Impression, que é o topo de linha da Eudora. É a linha mais cara. Que, hoje em dia, o seu preço de tabela é de R$199,90. R$200 pilas. Mas, o preço de lançamento dessa fragrância é de R$159,90, se eu não me engano. Vale isso? Não. Eu acho que ele não vale nem o preço de lançamento, quanto mais o seu preço cheio. Mas, isso é uma opinião minha. Se você concorda ou não, aí, meu camarada, eu não posso fazer nada. E eu vou te explicar por que eu acho que ele é um perfume caro pelo que ele entrega. Gente, simplesmente, quando eu borrifei esse perfume pela primeira vez na minha pele, borrifador é maravilhoso. Eu tive a impressão que eu estava borrifando um perfume da linha H da Eudora, que custa menos da metade do preço dessa fragrância, para vocês terem ideia. É um perfume ruim, de má qualidade? Não. Ele é um perfume agradável, fácil de agradar, tem uma boa qualidade, mas é uma qualidade que não é condizente com a linha Impression. Isso é fato. Quando você tem o Impression Black, o Impression Tradicional, até o Audaz, e a Eudora lança o Legend, cara, não dá para acreditar, não dá para falar que tem o mesmo nível de qualidade. Para mim, ele chega a ser inferior ao Impression Audaz, que foi lançado, se eu não me engano, no ano passado. Então, ali, dos quatro perfumes da linha, esse aqui ficaria em último lugar. Ele tem uma saída fresca, com bastante resina de Elemi, que é uma resina mais fresca, então você tem aquele aspecto levemente cítrico, especiado, um pouco amadeirado, é uma resina mais fresca, sabe? E essa resina de Elemi, vem acompanhada da nota de gengibre, e também da nota de cardamomo, que são especiarias mais frias. Então, de fato, ele te entrega uma versatilidade, ele é o perfume mais versátil, mais usável da linha Impression, mas assim, gente, a impressão que eu tenho quando eu utilizo essa fragrância, é que eu estou utilizando um perfume da linha H, e não um perfume da linha Impression, que é a linha mais top da Eudora. Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que a melhor parte dessa fragrância é a sua saída, os primeiros 5, 10 minutos iniciais, onde você tem essa explosão mais fresca, aromática, tem uma nota de sálvia, que ajuda também a manter esse frescor, e depois a fragrância vai ficando, assim, mais encorpada, com notas amadeiradas de sândalo e um toque de musgo também. São notas amadeiradas que entram aqui na composição da fragrância, mas não deixam, assim, o perfume tão pesado, sabe? Ele sempre vai ficar com esse aspecto mais resinoso, aromático, um pouco mais leve, sabe? Mantendo essa versatilidade que ele tem do começo ao fim. E é descrito também tabaco, folhas de tabaco aqui nesse perfume. Eu, sinceramente, não consigo sentir absolutamente nada de tabaco. É um perfume simples, fresco, aromático e com essas notas amadeiradas. Basicamente, é isso que você tem aqui nesse perfume. Não dá pra falar que é um perfume sofisticado, que é um perfume elegante. Não. Aqui você tem um perfume assinatura. Eu acho que ele é um perfume mais masculino. Eu não acho que ele seja compartilhável. Ele tem essa carga, assim, mais resinosa, mais amadeirada, que me remete mais a perfumes masculinos. Então, assim, se as mulheres gostam dessa proposta, fiquem à vontade, mas eu acho que ele é um perfume, assim, puxado bem mais para o público masculino. É um perfume que te oferece versatilidade, então não vejo problemas pra você utilizar como assinatura no trabalho, na escola, na faculdade. Se você tem 16, 17 anos, 40 anos, eu acho que ele vai muito bem para o clima brasileiro. Claro, você não tem um perfume cítrico, energizante, aquático, mas é um perfume que, com certeza, você consegue utilizar o ano inteiro aqui no clima do Brasil. E com uma performance, assim, gente, que, sinceramente, não desceu muito bem. Por se tratar de um perfume em concentração ou de parfum, eu achei, assim, meio fraquinho, sabe? Dos quatro, esse aqui é o que tem a pior performance, digamos assim. Ele projeta por volta de uma hora, uma hora e meia, uma projeção moderada, ele não é nenhuma bomba atômica que vai chegar chegando, não é isso. Mas projeta ele de forma moderada na primeira hora e meia. E depois ele fica rente à pele e cada vez mais a performance vai caindo. Então, assim, fique só na minha pele por volta de seis horas, sete horas com muito sufoco, tá? Com muito esforço. Então, realmente, por se tratar de um perfume da Limpression, que tem um bom desempenho, são perfumes que tem uma construção muito bem elaborada, eu achei ele um perfume bem simples pelo preço que é cobrado. E, com certeza, até mesmo dentro do portfólio da Eudora, você acha a coisa muito mais interessante. Se a gente for pro lado do Boticário da Natura, então, nem se fala. É um perfume simples, então, assim, bom, é um perfume que agrada fácil, mas, realmente, eu acho que a Eudora poderia caprichar mais nesse lançamento. Bom, se você conhece ou tem curiosidade, deixe sua opinião aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e eu vou ficando por aqui. Quero convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo novo e já deixa também aquele joinha, aquele like pra fortalecer e ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!